Fala galera do NAVAI! Preparados pra curtir com a gente hoje mais um vídeo mostrando pra vocês novidades aqui de Londres, né Diego? Com certeza! E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma das maiores lojas aqui de Londres de um pound, como se fosse aquela loja de um real no Brasil. No Brasil de R$1,99. E a gente vai mostrar pra vocês, então por favor assistam até o final, porque a gente vai mostrar porque nessa loja tem setor de casa, setor de alimentação, de higiene pessoal. É muita coisa, é muito diferente. Vários produtinhos que a gente vai mostrar pra vocês que dá pra comprar com pound. Antes de mais nada, curte, se inscreve aí no canal aí, ó. Porque a gente vai continuar postando muita coisa legal que dá pra fazer aqui. Sobre Londres e sobre a Europa. E como economizar também, né? Gente, eu vou ficar falando demais, meu. Toma aqui, ó. Essas moedinhas valem ouro aqui na Pound. Eu adoro essa loja. Olha o carro, minha filha, vai. É uma latada aí. É a animação. É, tô vendo. Vamos lá, Cintia, já pega a sua cestinha. Já vou pegar uma cestinha. Você acha que dá? Não, uma dá. Olha só que legal. Primeiro setor aqui que você chega e encontra é de bebidas geladas. Olha, essa é nova. Não, Cintia, vamos ao fim direto. Essa é louquiva, já tô vendo. Gostei, ué. Pois, olha aqui, ó. Salsicha. Salsicha. Isso daqui é um snackzinho, olha, que você pode montar. Nossa, esse aqui é muito legal. Esses fãs são bem legais, porque você compra e você mesmo assa em casa. Dez minutinhos, gente. Esse fãs é muito legal, que é o que eu gosto muito, que eu sempre falo pro Diego, porque vale a pena vir aqui. Olha só, shampoo 3C, Dove, tudo por um pound cada um. E é o grande, velho. É. Olha aqui, esse é novo. Shampoo, Dove, tinta pra cabelo, pantene. Ou seja, só fica feio quem quer. Ah, isso é bem legal, tá vendo? Olha só, o saquinho com mix de frutas naturais, ó. Tem cranberry, nuts, um pound. Semente de abóbora. Olha essa barra de Kit Kat, gente. Quanto? Um pound. Mas é de chocolate. Comenta. Quero não. Isso eu gosto. Continuando aqui no setor de higiene pessoal, gente, aquele creme removedor de pelos, esse daqui eu uso, é muito bom. Esse daqui, aquelas tirinhas, máscara facial de avocado, kits de limpeza, água micelar, água micelar da Nive. Então você passa bem nessa loja, né? Tipo... Passa bem. Wipe, gente. Pra tirar a maquiagem. Ah, isso é bem. Gente, eu fiquei sabendo que essa loja aqui é uma das maiores. Você já conhece a Cintia, né? Olha lá, já derruba tudo. Esse é o perfil da Cintia nas lojas. Então é isso. Vamos mostrar. Cintia, você queria dizer o que daqui? Pra as donas de casa, assim como eu, olha gente. Se fica super caro, arpique no Brasil é uma fortuna. Olha aqui o fato. Esse é caro. Esse eu sei que é caro. Meu mãe pedia pra eu comprar lá no seu Rosau ou lá, velho. Comida pra cachorro. Uiscas. Esse daqui não é caro. É caro no Brasil, né? Eu lembro do que eu tinha aqui, velho. Olha aqui, ó. Sete sapinhos, gente, de comida pra gato. Não, amor, eu lembrei da proteína. A gente tinha uma gatinha que... A gente cuidava de uma gatinha de rua. Mataram os filhos, colocaram o veneno. Esses dias eu montei toda a minha caixa de ferramenta lá pra ter lá em casa, velho. Com 10 libras, olha isso. Tudo pra uma Libra. Esse daqui é um setor muito legal também. Que é o setor de parties. Cada evento que tem, ou mês... Por exemplo, agora, né? Estamos no fim do verão. Mas tem muita coisa pra verão. Daqui a pouco eles colocam coisa pro Halloween. Coisa de Natal. Então, cada season vai mudando... Vai mudando também as coisas. Ah, aqui, ó. Chegou Halloween chegando. Olha lá, gente, ó. Já começa tudo pra um pau. Olha, pera aí que o costelinho, né? Máscara, então. Ô, tira a máscara. Olha isso aqui também. Ô, tira a máscara. Tem livro aqui? Tem livro. Tem livro também. Olha aqui, ó. Esse é infantil, mas tem um setor de livro e DVD adulto. Trinta lápis. E tem bico também. Uma livro, uma livro, uma livro. Tem DVD? Tem. Tem o pericão? Tem o DVD do pericão. Vou pegar aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Olha que esse setor também é bem legal. Cabo de celular, capinha. Coutinho, hein? Película de vidro. Pega um abridor de garrafa, pelo amor de Deus, que eu não quero mais passar aquele... Vai abrir com o tempo. Você vê que sou eu de manhã. Você já é, mostra aí. Não fala para mim. Não ainda. Não, eu não falo. Minha cara é esse. Ovos? Hum? Não, eu ia falar para a senhora e ensinar para ela falar. Excuse me or sorry. O que é isso aí? Esse é um peixe. É um tipo de peixe, tipo sardinha. É bem gostoso. Ó, o três. E também por um. Só montar uma ali, viu? Sopa de frango. Sopa de frango. Agora, isso eu nunca comi. É uma pie, uma torta. Ah, acho que vale, hein, meu? Vamos experimentar. Tem de frango ou de carne? Frango, frango, frango. Já tem aqui dois. Torta pronta, né? Barbecue, né? Dois por um. O que é isso do Bob Stoner? Ah, meat balls. É almôndegas. Eu lembro lá que no Brasil, velho. O que eu estava aí era muito caro. Oito caixinhas de cereais. Eu era louco para levar para a escola. Minha mãe não, meu filho. Não tem não. Vamos na escola mesmo. Barra de cereais. Cíntia, você quer kit, né, Cíntia? Eu consegui emagrecer com isso? Consegue. Eu estou vendo aí na prateleira. Olá. Mano. Esse é uma delícia, não tem. Vou falar que nem a blogueirinha de merda. Desculpa, gente, mas esse não tem no Brasil. Foca. Esse é sabor gengibre. É muito comum. Eu amo. Horrível. Calma aí. Vem aqui. Vamos ver aqui. As bolachas salgadas. Um pacotão de bolachas salgadas. Olha aí, gente. Vamos lá, porque aqui é caro. De jeito. Caixinha interessante. E isso aqui é clássico. Você vê as molecadinhas comendo, ó. É tipo Ana Maria. Ui, eu vou levar isso. Um tanto de cupcake. Esse molívio. E esse milho aqui, ó. Hum, aí é maldade. Levo isso. Levo isso. Esse daqui é o Diego. Sour cream. Chili. Nacho. Cheese. Eu quero ver o nacho cheese. Sem açúcar. Milancia, morango e pêssego. Será que é bom? Vamos testar? Olha que legal, cara. Você faz um puta de um jardizinho legal, brother. Com a luminária ali, ó. Que ela é tudo... Ela carrega com a luz solar, né? Como é que é isso? Que eu vou lá? É, com a energia solar. Energia solar. E depois, durante a noite, ela assenta. Você tá cansado de comprar coisa industrializada? Então já compra aqui, ó. A receita é pronta. É só chegar em casa e fazer. Fez. Vem da farinha, vem o açúcar, vem tudo. É só bater e tá pronto. Isso aqui é bem comum também, ó. Quem assistiu o filme do... Redstone. Sabe o que eu tô falando. Isso também aqui, ó. É muito comum. Nunca comprei. Falam que é... Ou você gosta, ou você tem... Salgado pra caramba. Vou levar um, Cintia, pra gente provar. Será? Esse marmite, gente, se eu não me engano, é um extrato de levedura. Mas... Leu o quê? Levedura. O que é isso? Levedura. Não conheço, cara. E... É uma pasta pegajosa, castanha e ela é muito forte. Bem salgado, mas é muito popular aqui na Inglaterra. Inclusive, a fábrica é... É aqui, a Britânica. Então, vou levar pra provar. A porra, o tamanho do pacote. Vamos ver aqui. Doritos, Doritos. Tem Doritos, tem Doritos. Tem Doritos aqui, ó. Gente, olha esse bolo da Milka. Eu peguei aquela bolachinha lá, mas tô tentando em trocar, hein, meu. Ah... Será? Vai uma pizza aí? Não, amor. Eu quero uma pizza dessa. Quanto? Uma libra. Nossa. E é feita só de gelatina, aquelas... Iguais a pene. Que legal, velho. Ah, gente. Vou tirar a barriga da miséria aqui, ó. Esses dias, meu sobrinho mandou pra mim uma foto. Dez reais, velho. Mas eu desacreditei. Mas tem coisa boa também, gente. Maçã. Uva. Presunto. Meito de peru. Frango. Queijo. Manteiga. Esse daqui é igual polenguinho, é muito bom. O que eu encontrei? Ururuca. Será que é? E aí, gente? Bora provar? Provar pra falar, pra ver se realmente é geladinha. Você tem monstro? Tem. Todos os cores, todos os tipos. Uma libra. Tem gatinha aqui? Tem gatinha aqui. Limonete. Essa espécie de foda. Primeira vez que eu vejo aqui, ó. Três litros, gente. Só que também, duas libra. Mas tá valendo, gente. Olha o tamanho disso. Se pega na cabeça, mata. Ó. Dá pra lá. Três famílias. Meu chocolate favorito aqui, gente. Vamos embora. E vamos provar essa comida toda, né? Com certeza. Com certeza. Acabou. E adivinha, gastamos exatamente os 10 pounds que a gente tinha. Cadê a notinha? É isso aí, gente. Se quiser saber como é que vai continuar ligado no nosso canal, que daqui a pouco tem mais vídeos mostrando a gente provando todas essas coisas que a gente compra na pauta. Então, ó. Se inscreve, dá aquele like, ativa o sininho aí pra dar essa mostra. Pra a gente continuar postando também. Mostrando a lifestyle aqui de Londres, né? É isso aí. Essa é a nossa vibe. Valeu! Tchau, tchau.